Nessa sessão, eu estarei falando sobre o papel que a gratidão sincera tem em nos ajudar a manter na nossa memória o que a comunicação não-violenta pretende apoiar e nos ajudar a sustentar essa energia necessária para se manter com compaixão numa cultura que normalmente torna isso bastante desafiador. Na sessão anterior, eu descrevi o paradigma no qual a comunicação não-violenta foi embasada. Este processo chamado comunicação não-violenta, que tem um grande poder para enriquecer as nossas vidas quando nós temos a intenção de criar a conexão necessária para que a compaixão e a doação possam se manifestar. É uma ótima ferramenta para nos ajudar a ficarmos conscientes do que as pessoas estão vivenciando e a ouvir isso que elas estão vivenciando de uma maneira que possamos sentir satisfação. É um processo que nos ajuda a compartilhar essa informação com os outros, nos incentivando a sermos honestos e compartilhar o que nós estamos vivenciando de uma maneira que favoreça para que as outras pessoas sintam compaixão e satisfação em se doar para a gente. Um componente muito especial para manter viva essa consciência na gente é o processo de expressar a gratidão uns aos outros, de uma maneira que as pessoas confiem que essa nossa gratidão é uma forma de celebrar a vida e não uma forma de comunicação que é criada para manipular e obter das outras pessoas o que nós queremos. Para esclarecer isso, eu gostaria de mostrar a diferença entre gratidão sincera e elogios e cumprimentos, fazendo um parênteses aqui, para lembrar a explicação que foi dada na sessão 3, para que possamos entender melhor a tradução do curso. A palavra elogio foi traduzida do inglês da palavra pray, que está associada a um tipo de elogio em que há uma expressão de apreço sobre o que a outra pessoa aparenta ser ou possui. Tem como origem a palavra etimológica preço. Um exemplo seria Como você é inteligente, você é um bom tradutor, sua voz é legal. Já a palavra cumprimento foi traduzida da palavra em inglês compliment, que é quase sinônimo de pray ou elogio, mas que é aplicada em contexto formal, exprimindo de modo polido uma admiração por algo que uma outra pessoa fez. Tem como origem etimológica a palavra completo, e é uma maneira de indicar que alguém completou algo, ou seja, uma espécie de parabenização a essa pessoa por ter completado isso. Exemplo Parabéns, ficou muito boa essa tradução. Continue assim Ou Você fez um bom trabalho, essa tradução ficou muito boa. Gostei de ver. Elogios e cumprimentos são dados pelo propósito de recompensa por pais, professores e gerentes de indústrias com quem eu trabalhei. Contaram-me que eles participaram de programas em que foram ensinados que se você fizer elogios e cumprimentar as pessoas diariamente, elas trabalham com mais esforço. Então, os pais usam elogios e cumprimentos como recompensa para que os filhos façam as tarefas de casa que eles querem que eles façam. Os professores foram educados para utilizar elogios e cumprimentos para estimular os estudantes a se esforçarem mais. O gerente na indústria me disseram que estiveram em programas similares. Porém, eu chamo a atenção de todos esses grupos que se eles olharem as pesquisas que são embasadas em pessoas que utilizam elogios e cumprimentos como recompensas, eles verão que isso não é tão efetivo, nem mesmo para ser usado como recompensa. É efetivo apenas por um curto período de tempo, até que as pessoas percebam que os elogios e cumprimentos não são expressões de gratidão sincera, mas uma tentativa de manipulação para que eles se comportem de uma maneira que os outros querem que eles se comportem. E as pesquisas mostram que quando as pessoas percebem isso, quando eles compreendem que os elogios e cumprimentos foram dados através desta energia, eles perdem um desejo de trabalhar com mais afinco e contribuir para o que as autoridades querem que eles façam. Então, logo de início, eu gostaria de deixar claro que na nossa expressão de gratidão, que estaremos falando nesta sessão usando a comunicação não violenta, a intenção é de celebrar a vida, e não a de recompensar as pessoas por fazerem o que queremos que elas façam. E por celebrar a vida, eu me refiro a deixar as pessoas saber como as nossas necessidades foram satisfeitas e como a nossa vida foi enriquecida por algo que elas fizeram. Logo, a nossa única intenção é celebrar e de nenhum modo colocar a pessoa sob pressão para continuar fazendo isso que gostamos que elas fazem. Então, a diferença da comunicação não violenta e outras formas de comunicação que envolvem fazer elogios e cumprimentos é o modo pelo qual a gratidão é expressada. Na comunicação não violenta, a gratidão é expressada dizendo três coisas que estimulam as pessoas a enxergarem como as suas ações enriquecem a nossa vida. Essas três coisas são que nós falamos a essas pessoas o que elas fizeram que enriqueceram a nossa vida e mostramos como isso nos impactou, dizendo a elas a necessidade nossa que foi atendida pelas suas ações e como nós nos sentimos como resultado dessa necessidade tendo sido satisfeita. Nós já falamos sobre isso em todas as demais sessões, como expressar observações claras, sentimentos e necessidades. Entretanto, na maioria das outras sessões, nós vimos como fazer isso com parte da nossa honestidade quando as pessoas fizeram algo que nós não gostamos, que não estava em harmonia com o nosso bem-estar. Nós usamos os mesmos ingredientes, observações claras, expressões de sentimentos e necessidades, mas agora nós estamos falando sobre ações que contribuíram para o nosso bem-estar através das necessidades que foram satisfeitas e o prazer que sentimos por ter tido essas necessidades atendidas. A forma usada na comunicação não violenta é observações claras, sentimentos e necessidades. Não é a forma de elogios que julgam as pessoas pelas coisas que elas fizeram. Você é uma pessoa muito bondosa, você é muito atraente. Ao invés disso, nós traduzimos qualquer tipo de elogio ou recompensa em uma linguagem de vida que fala o que foi feito e como a vida foi enriquecida por isso. E a intenção é sempre importante ficar bem clara, que é expressar isso não para recompensar, não para manipular as pessoas a fazerem o que queremos que elas façam. Nós estamos expressando este apreço especificamente para celebrar a vida. Agora, é extremamente importante que nós começamos a construir em nossas vidas oportunidades para trocar gratidão sincera. Que tenhamos oportunidades de expressá-las para outras pessoas e para receber. Porque cada vez que recebemos gratidão sincera, isso nos ajuda a lembrar o quão maravilhoso é colaborar para o nosso próprio bem-estar e para o bem-estar dos demais. E o quão maravilhoso é celebrar isso. Mas nós veremos nessa sessão que há muitas coisas que acontecem que bloqueiam a troca da gratidão. Nos meus treinamentos, eu faço alguns exercícios que não apenas mostram às pessoas como expressar gratidão, mas as ajudam a estarem bastante atentas sobre quais são as forças que atuam em nossas vidas interrompendo o fluxo da gratidão sincera. Em um desses exercícios, eu pergunto aos participantes E isso dá a eles a chance de praticar como teria sido se a pessoa soubesse como expressar a gratidão da maneira como a comunicação não-violenta propõe. Isso inclui que a pessoa teria dito o que nós fizemos, como ela se sentiu como resultado desse estímulo e quais necessidades delas foram atendidas. Depois que as pessoas escreveram como poderia ser essa gratidão, através do modo como a comunicação não-violenta propõe, eu peço a elas que usem um pouco de imaginação e se imaginem indo até essa pessoa e fazendo a seguinte pergunta. Isso pode requerer bastante imaginação, principalmente se a pessoa não está mais viva. Mas então eu digo que independente da pessoa estar viva ou não, se imaginem indo até essa pessoa e dizendo a ela que você esteve em um workshop e que pediram para você escrever uma gratidão que você adoraria ter recebido, mas não recebeu. E você diz a essa pessoa a gratidão que você gostaria de ter recebido dela. E você lê para ela de um modo que ela possa ouvir, palavra por palavra, e perceber se o quão precioso seria para você ter tido a oportunidade de ouvir isso, caso a pessoa tivesse se expressado daquela forma. E após isso, eu diria, depois que vocês se imaginarem dizendo isso para a pessoa, pergunte a ela o seguinte, o que privou você de expressar essa gratidão? Então imagine qual seria a reação dela a esta pergunta, sobre o que privou ela de expressar isso. Eu faço esse exercício porque eu quero que nós estejamos focados em manter a gratidão como uma parte central das nossas vidas. E para fazer isso, nós precisamos estar conscientes sobre essas várias coisas que criam um obstáculo para que a gratidão seja expressada. Quando isso é o que nós mais precisamos para mantermos nossas vidas em uma energia de compaixão. Então, quando as pessoas tiveram a chance de responder essas duas coisas, eu peço para eles que leiam as duas respostas. Primeiro, como teria sido a gratidão que eles gostariam de ter recebido, se ela fosse expressada do modo como a comunicação não violenta propõe. E nós identificamos as razões pelas quais as pessoas acreditam que não receberam o agradecimento. Então, eu peço às pessoas para pensarem em um agradecimento que elas próprias não fizeram e que elas se sentiriam realmente horríveis se não tivessem a oportunidade de expressar antes da pessoa que irá receber morrer. E eu peço a elas para escrever esse agradecimento de um modo que comunique as três coisas que estamos tentando comunicar quando expressamos gratidão no modo como a comunicação não violenta propõe. Eu digo, deixe claro, a outra pessoa, o que ela fez que enriqueceu sua vida, como você se sente agora quando pensa sobre isso e qual sua necessidade foi atendida. Então, depois que eles conseguiram praticar, expressar o agradecimento dessa forma, eu pergunto a eles, o que privou vocês de expressar essa gratidão até esse momento? Depois que eles escrevem essa resposta, nós olhamos como um grupo quais forças atuam sobre nós e que consideramos que possam atuar sobre os outros que nos impede de manter um fluxo aberto da gratidão. Infelizmente, algumas pessoas pensam que a gratidão é desnecessária. Pensam que, simplesmente, há algumas coisas que você deve fazer, que é sua obrigação, seu dever, e você não deveria receber nenhuma gratidão por isso. Você simplesmente faz o que deveria. E eu fico muito triste ao perceber que muitas pessoas têm esse modo de pensar. Tem muitas pessoas que trabalham em locais onde a gratidão não é realmente expressada, onde há uma expectativa de que as pessoas façam as coisas com a ideia de que eles são obrigados a fazer isso, e não há espaço para esse tipo de pensamento, para a gratidão sincera ser parte do local de trabalho ou do ambiente de convivência. E muitas pessoas não apenas pensam que não é necessário agradecer, mas elas também não veem nenhuma razão pela qual elas deveriam receber isso. Já que, na opinião dessas pessoas, aquilo é apenas uma função que elas desempenham. Então, para que se incomodar ou se preocupar em ouvir alguma gratidão? Você apenas faz o trabalho porque sabe que é essa sua obrigação, o seu dever. Para ajudar as pessoas a saírem desse bloco de pensamentos, eu tenho contado uma história há alguns anos. Essa história engraçada tem um impacto nessas pessoas que adotam esse tipo de pensamento, de que não precisa de gratidão. Se nós fazermos as coisas numa energia apropriada, isso não seria o suficiente? Por que, então, me preocupar em receber gratidão? Então, especialmente quando eu digo que nós não queremos usar a gratidão como recompensa, eles falam, então para que isso, afinal? Se você faz alguma coisa e sabe que fez pelos motivos certos para contribuir para a vida das pessoas, por que nós precisaríamos receber gratidão? E eu tento mostrar a eles de que a nossa intenção de enriquecer a vida não é o suficiente. Nós precisamos de confirmação de que a nossa intenção de colaborar teve esse resultado. E essa história que eu costumo contar, que ajuda a dar uma sacudida e impactar essas pessoas que pensam que basta que a nossa intenção seja de colaborar e que não necessitamos de nenhum tipo de confirmação, eu conto a elas a história sobre dois motoqueiros que estavam pegando uma estrada num dia muito frio. Estava tão frio que eles desceram das motocicletas e colocaram suas jaquetas pretas de couro com as costas viradas para a frente. De um modo que a gola das jaquetas protegesse os seus pescoços. E eles subiram de volta nas suas motocicletas e pegaram a estrada novamente. Mas, assim que rodaram um pouco, acabaram se envolvendo em um acidente trágico. Eles bateram em um bloco de gelo que havia na estrada. Quando o motorista da ambulância chegou em cena, ele viu um bom samaritano em pé próximo aos motoqueiros. O motorista da ambulância perguntou ao bom samaritano O que aconteceu com esses dois? E o bom samaritano respondeu Eu não sei direito. Eles pareciam estar passando bem até eu chegar e endireitar os pescoços deles. Me agrada saber que muitas pessoas conseguem captar a mensagem. A intenção de enriquecer a vida não é o suficiente. Precisamos de confirmação. Pois, com frequência, podemos estar querendo melhorar a vida das pessoas, mas o que estamos fazendo é gerando exatamente o efeito oposto. Então, a gratidão, quando é expressada com sinceridade, é uma necessidade muito importante que nos ajuda a confirmar que a nossa intenção em colaborar com a vida está tendo esse resultado. E é ainda mais importante, pois, quando obtemos esse tipo de confirmação, nós sentimos satisfação. Satisfação natural, que vem quando nós vemos o poder que temos para enriquecer a vida. E, na minha experiência, não existe nada mais satisfatório para os seres humanos do que exercitar este poder de enriquecer a vida e obter confirmação de que realmente estamos conseguindo fazer isso, quando eles realmente conseguem experimentar o quanto seus esforços têm enriquecido a vida das pessoas. Quanto mais carregamos essa energia conosco, dessas confirmações que recebemos, mais fácil é para nós conseguirmos manter essa energia de compaixão pelas pessoas, mesmo em situações difíceis. Pois, o que pode ser mais prazeroso do que usar este poder que nós temos para enriquecer a vida a serviço da vida? E vendo como nossos esforços podem tornar a vida das pessoas mais maravilhosas? Mas, devido à importância da gratidão para desenvolvermos este nosso poder, é muito importante que nós procuramos compreender o que está nos impedindo de usarmos a gratidão. Então, quais são as outras coisas que as pessoas me dizem que imperem elas de expressar a gratidão que elas têm, mas não expressam? E o que elas acreditam que pode estar impedindo outras pessoas de expressar a gratidão que elas gostariam de receber delas? Eu comecei a buscar este conhecimento sobre quais são as forças que impedem tantas pessoas de expressar a gratidão. E eu consegui um começo muito bom lendo uma passagem do livro de John Powell, chamado The Sacred of Staying in Love, que em português foi traduzido como O Segredo do Amor Eterno. Nessa passagem do livro, John Powell estava em um luto profundo por não ter expressado uma imensa gratidão que ele sentia por seu pai. Ele nunca expressou essa gratidão enquanto o pai estava vivo. E foi muito triste para ele ver o quanto a sua vida foi enriquecida pelo seu pai, embora ele não tenha conseguido expressar essa gratidão. E ele se deu conta do que estava impedindo ele de fazer isso. O que o impediu de expressar essa gratidão é que quando o pai dele estava vivo, ele tinha tanta raiva pelo pai que ele não conseguia se conectar com essa gratidão que ele também sentia. E assim, para a maioria de nós, quando estamos sofrendo muito e não sabemos como lidar com este sofrimento, nós ficamos empacados no sofrimento. E temos bastante dificuldade de perceber as coisas que enriquecem a nossa vida. É difícil para nós colocarmos o foco nisso e celebrar e expressar gratidão. Então, a nossa habilidade de expressar gratidão com desenvoltura é altamente correlacionada com o quão capaz nós somos de expressar o nosso sofrimento, de receber empatia por ele e de transformar esse sofrimento. Quanto mais somos capazes de fazermos isso, mais conseguiremos celebrar aquilo que enriquece a nossa vida. Mas se nos bloquearmos em relação a saber como nos expressarmos de um modo que poderíamos receber empatia sobre o que está nos preocupando, ficamos empacados, sem ter a energia ou a compreensão ou os dois para realmente expressar a gratidão sincera. Depois de ter lido o que John Powell escreveu sobre a sua tristeza por não ter expressado a gratidão que ele sentia por seu pai, eu me perguntei quantos agradecimentos eu ainda devo ter que eu ainda não expressei e que eu odiaria não expressar. Então, imediatamente, umas doze coisas vieram na minha cabeça. Doze coisas que fizeram para mim que enriqueceram a minha vida profundamente e eu não havia expressado gratidão por aquilo. E eu queria evitar a tristeza que John Powell sentiu quando ele percebeu que não havia expressar a gratidão que gostaria de expressar ao seu pai. Eu queria ter certeza de que não deixaria de expressar essa gratidão que eu estava sentindo, mas que eu não havia expressado. Eu ficaria muito chateado se eu perdesse a oportunidade de fazer isso enquanto a pessoa estivesse viva, pois eu realmente gostaria de que elas soubessem como suas atitudes enriqueceram a minha vida. Eu queria descobrir o que estava me impedindo de fazer isso. Então, para cada item das minhas gratidões que eu ainda não havia expressado, eu fiz a mim mesmo a pergunta o que me impediu até o momento de expressar isso? Então, eu tomei medidas para ter certeza de que tão cedo quanto possível eu iria até essas pessoas para ter a chance de expressar a gratidão pessoalmente. Uma das gratidões que eu percebi que eu ainda não havia expressado, eu já falei a respeito nas sessões anteriores. Como enriqueceu a minha vida ver o meu tio vir à minha casa diariamente ajudar a minha mãe a cuidar da minha avó que estava totalmente paralisada. E eu comentei nessa sessão anterior o quanto isso significou para mim enxergar essa qualidade nos seres humanos de sentir satisfação ao contribuir com o bem-estar dos outros. O quanto eu necessitava conhecer aquilo e vivenciar aquela experiência numa fase da minha vida em que havia tanta violência ao meu redor. Então, eu fui visitar meu tio assim que eu tive uma oportunidade, pois eu queria que ele soubesse. E eu me dei conta de que eu nunca havia dito a ele o quanto aquela atitude dele me marcou profundamente, que eu passei muito tempo refletindo sobre aquilo ao longo dos vários anos. O quanto aquilo atendeu a minha necessidade de lembrar o propósito da nossa existência como seres humanos, que é o de viver em função da interassistência, da intercooperação, da colaboração para o bem-estar uns dos outros, e não de viver oprimido ante tanta violência. E eu expressei isso a ele. E eu fiquei satisfeito porque eu consegui fazer isso de um modo muito claro. Eu contei a ele que aquele sorriso enriqueceu a minha vida de um modo profundo. E eu pude ver em seus olhos que ele recebeu a minha gratidão. Eu pude ver o quanto aquela informação estava sendo valiosa para ele. E eu também lhe perguntei Tio, como você aprendeu a fazer aquilo? Como você aprendeu a manter a compaixão? Eu sei que você teve uma educação muito rigorosa e que passou por muitos traumas na sua vida. Como você conseguiu gerenciar essas experiências e sustentar a sua compaixão tão bem? E ele gostou da pergunta. Ele pensou um pouco e então disse Bem, você sabe. Eu fui muito privilegiado por ter ótimos professores. Eu também pude estar na companhia de pessoas que eu via que sentiam satisfação em colaborar para o bem-estar das outras pessoas. Aí foi fácil de aprender vendo eles. E eu disse Você poderia dar um exemplo de uma dessas pessoas? E ele disse Você sabe a melhor professora que eu já tive a sua avó. É claro que quando você conviveu com ela ela estava muito doente. Mas antes dela ficar doente Ah, que maravilhoso ela estar perto dela e ver o quanto ela contribuía para o bem-estar das pessoas e o quanto prazer ela sentia fazendo aquilo. E quantas pessoas eram beneficiadas por ela e o quanto as pessoas gostavam de estar na sua presença. Eu aprendi demais com ela. E eu disse Me dá um exemplo tio de algo que ela tenha feito que teve uma grande importância pra você e que você possa lembrar dessa satisfação que ela sentia enquanto contribuía para o bem-estar das pessoas. E ele disse Bem Há tantas coisas que ela fez que é difícil escolher uma. E disse Bem Sua mãe te contou de quando ela abrigou o Taylor sua esposa e seus dois filhos quando eles perderam a casa durante a depreciação e eles ficaram por cinco anos morando com ela? E eu disse Ah sim A minha mãe me contou essa história tio E ele continuou e me deu mais uns dois exemplos de como minha avó ajudou as pessoas em situações negativamente estressantes E eu disse Ah sim Minha mãe me contou isso também E ele disse Bem Então certamente ela deve ter te falado sobre a história do Jesus E eu disse O quê? Não Ela não me falou nada dessa história com Jesus Então ele me contou essa história sobre Jesus Um dia um homem apareceu e bateu na porta dos fundos da casa da minha avó E ele tinha uma grande barba em torno do seu pescoço Ele tinha dois galhos de árvore em uma forma aproximada de uma cruz E como muitas pessoas faziam sabendo da generosidade da minha avó ele disse que estava com fome e que apreciaria receber um pouco de comida Então ela o convidou para sua cozinha e enquanto ela estava arrumando um local para ele sentar e comer ela perguntou o seu nome e ele disse Meu nome é Jesus Então minha avó perguntou E qual o seu sobrenome? E ele disse Eu sou Jesus o Senhor Quando meu tio chegou na sala a minha avó o apresentou como Esse aqui é o Senhor o Senhor Ela não falava muito bem o nosso idioma Ela perguntou a ele Onde você vive? E ele disse Eu não tenho casa Ela perguntou Onde você vai passar essa noite? Está muito frio lá fora E ele disse Eu não sei Ela perguntou Gostaria de ficar aqui? E ele ficou por lá durante sete anos Depois que meu tio me contou aquela história Eu perguntei para minha mãe naquela noite Mãe Como você nunca me contou sobre a história do Jesus? E ela respondeu Eu achava que já tinha te contado Havia uma história como aquela quase todos os dias sobre sua avó Eu fiquei muito mexido com aquela história Depois que meu tio me contou como a vida dele foi enriquecida com os exemplos de generosidade da minha avó com as pessoas E como aquilo o inspirou fortemente para que ele desenvolvesse essa satisfação de agir através da generosidade E aquela noite eu compus uma música sobre a minha avó e Jesus Mas tem uma estrofe dessa música que precisa ser explicada É que a minha avó era considerada uma pessoa bem acima do peso pelos médicos Mas apesar do seu peso ela era admirada pelo modo como ela dançava Ela adorava dançar E ela costumava dizer com frequência Nunca caminhe se puder dançar It was in a Jewish way She taught me what Jesus had to say Yes in her precious way She taught me what Jesus had to say One day a man named Jesus Come around the grandma's door He asked for a little phone She gave him more He said he was Jesus the Lord She did him checking out with wrong He stayed for several years As many did without a home It was In a Jewish way She taught me what Jesus had to say Yes in her precious way She taught me what Jesus had to say And let's feed the hungry Heal the sick And take a rest Never walk When you can dance Make a home Of course a nest And let's feed the hungry Heal the sick And take a rest Never walk When you can dance Make a home Of course a nest It was In a Jewish way She taught me what Jesus had to say Yes in her precious way She taught me what Jesus had to say E essa é a versão da música que eu fiz para o português Foi do seu jeito judeu eu disse que ela contou o que Jesus tinha de ser Do seu lito amável eu disse que ela contou o que Jesus tinha de ser Um dia desses um tal de Jesus na porta da minha avó bateu pedindo um pequeno favor e muita coisa recebeu Ele diz ser Jesus o Senhor ela preferiu não discordar por vários anos lá ele ficou como muitos crentinhos lá e foi de seu jeito judeu eu disse que ela contou o que Jesus tinha de ser do seu jeito amável eu disse que ela contou o que Jesus tinha de ser alimentar a fome curar a dor e repousar Nunca caminhe se puder dançar faça da sua casa um doce lar alimentar a fome curar a dor e repousar Nunca caminhe se puder dançar faça da sua casa um doce lar E foi do seu jeito judeu eu disse que ela contou o que Jesus tinha de ser Foi do seu jeito amável eu disse que ela contou o que Jesus tinha de ser Fazendo uma pausa no curso para explicar uma questão cultural vale a pena frisar que a família do Marshall era de judeus e que o judaísmo não vê Jesus Cristo como uma divindade Além disso na Idade Média os judeus todos eram perseguidos e muitos foram assassinados pelos cristãos por considerarem que eles repudiavam Jesus a imagem de traição a Cristo era remetida a Judas isso simbolizava os judeus como traidores então muitas daquelas guerras santas que teve acabaram gerando este ódio entre pessoas de diferentes religiões então a vivência da avó do Marshall retrataria uma espécie de sobrepairamento ou transcendência dessa visão sectária cultural das guerras religiosas no sentido de que a avó não fazia distinção religiosa na hora de ajudar as pessoas não importa se alguém pensa que é o salvador se ela puder ajudar ela ajuda voltando ao curso eu gostaria de discutir sobre os motivos pelos quais as pessoas me dizem que não expressam a gratidão que gostariam de expressar e que motivos podem estar por trás quando elas não recebem a gratidão que elas gostariam de receber um dos motivos mais frequentes pelos quais as pessoas não expressam gratidão é que elas pensam bem a outra pessoa sabe não há necessidade este é um dos motivos que eu percebi que estava criando um obstáculo para mim para que eu expressasse alguns agradecimentos que eu ainda não tinha expressado eu digo as pessoas quando este é o motivo eu digo as pessoas quando este é o motivo para elas não expressarem eu digo que quando eu fui até as pessoas que eu não havia expressado minha gratidão por assumir que eles já sabiam e quando eu perguntava a elas se elas sabiam daquela minha gratidão metade delas sabiam e a outra metade não sabia mas mesmo aquelas que sabiam ainda assim me diziam que teriam gostado de ter recebido desde então quando eu me percebo dizendo a mim mesmo ah não não há necessidade ela já sabe mesmo assim eu continuo querendo aproveitar essa oportunidade de agradecer a elas diretamente para que elas possam receber um motivo frequente que leva as pessoas a não agradecer é que elas ficam com medo de que a outra pessoa fique constrangida que a outra pessoa pode ficar meio sem saber como receber direito essa gratidão eu certamente tinha este motivo para um dos agradecimentos que eu não havia expressado ao meu pai havia uma coisa que ele fez por mim que enriqueceu enormemente minha vida e quando eu refletia sobre o que estava impedindo que eu agradecesse a ele eu percebi que foi por este motivo que eu imaginava que não seria fácil para ele receber aquela gratidão mas eu realmente gostaria que ele recebesse antes que fosse tarde demais para que eu pudesse lhe dizer então assim que eu o encontrei nós saímos para uma caminhada como costumávamos fazer e enquanto nós estávamos caminhando eu disse pai eu gostaria de expressar uma gratidão profunda que eu sinto por você e antes mesmo que eu pudesse continuar assim como eu previa aconteceu ele pareceu ficar bastante nervoso e disse oh não não se preocupe pare com isso você sabe não precisa dizer nada não você é um bom filho eu disse pai eu realmente gostaria que você ouvisse é uma gratidão muito profunda e eu realmente quero expressá-la e assim eu disse a ele qual era essa gratidão o que ele havia feito e como aquilo havia enriquecido a minha vida e eu vi que foi duro para ele receber eu pude ver em seus olhos que algo aconteceu como resultado do que eu expressei e nós continuamos a nossa caminhada sem falar nada por uns dez minutos depois de eu ter expressado a minha gratidão até que ele disse para mim sabe pensando bem eu não consigo lembrar de alguma vez ter ouvido uma gratidão dos meus pais e eu pude entender pelo tipo de vida que ele levou quando era criança porque aquilo aconteceu meus avós eram pessoas muito queridas mas eram muito pobres e apenas faziam o trabalho que era preciso para sobreviver para conseguir um sustento e nessas condições normalmente não é fácil para as pessoas tirar o foco do seu sofrimento tempo suficiente para celebrar a vida e expressar gratidão e eu refleti sobre o quão horrível seria para as pessoas não receberem gratidão e ao longo dos anos desde então eu tenho interagido com muitos grupos e eu procuro perguntar se há alguém que nunca recebeu gratidão sincera do modo como estamos aprendendo a expressar e é triste para mim constatar tantas pessoas nesses grupos que não conseguem lembrar de uma situação em que realmente receberam gratidão sincera e profunda de alguém que eles tenham enriquecido a vida dessa pessoa eles até se lembram de algumas pessoas dizendo obrigado mas eles não conseguem lembrar de alguma vez terem recebido um agradecimento que comunicasse claramente o que a outra pessoa estava vivenciando quando eles fizeram algo para essa pessoa e como a vida dessa pessoa foi enriquecida é tão triste que isso continue dessa maneira e nós não arranjemos tempo para celebrar ou que não saibamos expressar ou que tenhamos medo de deixar as outras pessoas desconfortáveis e então evitemos nos expressar e não é apenas importante saber expressar a gratidão é também muito importante saber recebê-la eu descobri que essa é uma das coisas mais difíceis para as pessoas fazerem de uma maneira que esteja consistente com os princípios da comunicação não-violenta a comunicação não-violenta sugere que nós nos conectemos empaticamente com qualquer mensagem que cheie até nós que nós busquemos ouvir os sentimentos e necessidades que estão sendo expressados pelas pessoas bem se uma pessoa está expressando gratidão para nós significa que precisamos ouvir os sentimentos e necessidades que estão sendo expressadas e enxergar como as nossas ações enriquecem a vida da outra pessoa nos conectando empaticamente com isso mas por vários motivos eu descobri que isso é muito difícil para as pessoas fazerem como eu contei a vocês foi difícil para o meu pai fazer isso ele não cresceu em um ambiente onde a gratidão era expressada e ele não teve muitas oportunidades para saber como lidar com agradecimentos eu descobri muitos outros motivos que tornam isso muito difícil para as pessoas saber receber gratidão empaticamente saber simplesmente receber e celebrar o quanto a vida das outras pessoas está sendo enriquecida pelo que estamos fazendo muitas pessoas me dizem o quanto é difícil para elas receber gratidão e eu pergunto a essas pessoas o que torna isso tão difícil e há vários motivos que as pessoas me dão mas os mais populares são esses algumas pessoas irão dizer bem é o meu dever fazer isso entende porque eu deveria me sentir bem por isso é apenas o meu trabalho minha função então assim como é difícil para nós expressar gratidão se temos este pensamento de obrigação dever de que este é o modo como as coisas devem ser feitas de que estamos apenas fazendo o que é necessário fazendo o que é certo porque é nossa obrigação então acabamos não expressando gratidão por pensar que bem é apenas obrigação ou é o dever da outra pessoa não precisamos ter gratidão por isso a mesma coisa acontece na hora de recebermos a gratidão se fomos educados para pensarmos que apenas o nosso dever não conseguimos escutar facilmente o quanto a vida da outra pessoa está sendo beneficiada pelo que fazemos não estaremos acostumados a isso um outro motivo pelo qual as pessoas me dizem que é muito difícil para elas receberem gratidão é que elas acham que não merecem você sabe foi apenas uma coisinha eu não mereço e aqui novamente nós continuamos ouvindo um outro aspecto do sistema judiciário triste no qual vivemos baseado neste conceito de merecimento da justiça retributiva meninos e meninas bons merecem ser recompensados se são maus merecem sofrer esse tipo de pensamento não apenas justifica a violência e punição mas também nos bloqueia de nos conectarmos para recebermos a gratidão nós realmente precisamos nos preocupar se nós realmente merecemos algo um terceiro motivo comum que as pessoas me dão para não expressarem gratidão com facilidade é que elas costumam dizer bem isso não seria egoísmo receber gratidão e se sentir bem por isso nós precisamos ser humildes eu chamo a atenção das pessoas sobre este conceito para que elas não confundam nós realmente não queremos nos sentirmos melhores ou mais importantes que alguém mas se acharmos que ser humilde significa negar ou não apreciar a beleza do que podemos fazer isso seria muito triste e eu falo para as pessoas que tem este conceito de humilhação eu falo algo que vem à minha cabeça quando eu ouço isso da primeira ministra israelense Golda Mer uma vez ela disse para um dos políticos que costumava agir deste modo muito humilde ela disse para ele um dia não seja tão humilde você não é tudo isso mas de longe o que eu considero o motivo mais frequente que leva as pessoas a não receberem a gratidão bem é dito de um modo muito forte no livro um curso em milagres eles dizem que é a nossa luz não a nossa escuridão que mais nos assusta quando vivemos em uma cultura de dominação onde somos recompensados ou punidos por autoridades e ensinados a fazer as coisas por dever ou obrigação é difícil nessas estruturas de realmente sentir que somos feitos de uma energia divina é muito difícil estar consciente de que temos o poder para enriquecer a vida é difícil celebrarmos isso pois fomos treinados a pensar de um modo tão diferente disso um modo de pensar que foi projetado para nos tornar obedientes às autoridades e não para nos ajudar a ficarmos conscientes do poder que temos para enriquecer a vida e do quão maravilhoso é usar este poder e vê-lo se propagar através da gratidão que recebemos das pessoas por isso quando eu estava olhando o problema que tantas pessoas tinham em receber gratidão eu não estava consciente do quanto de dificuldades eu estava tendo e havia uma amiga minha que é música e escreve músicas que eu valorizo muito que começou a usá-las nos meus treinamentos um dia ela me disse o quão agradecida ela estava pelo que ela havia recebido de mim nos nossos workshops disse como ela se sentia e como aquilo estimulava ela a escrever mais músicas e que era uma satisfação para ela descobrir que aquelas músicas eram apreciadas por muitas outras pessoas então após ela ter expressado aquela gratidão tão profunda eu fiquei desconfortável a recebê-la eu disse algo como ó fico contente que você achou útil e ela notou que eu não estava realmente confortável ao receber sua gratidão e ela me ajudou a ficar atento em relação a isso ela disse sabe Marshall eu tenho impressão de que você não recebeu a minha gratidão com empatia neste momento e eu olhei para dentro e pude ver que é eu percebi que eu não recebi o que está acontecendo comigo quando você expressou sua gratidão foi que quando eu vi o quanto isso havia enriquecido sua vida eu comecei a ouvir mentalmente algumas ideias de obrigações que eu teria que continuar enriquecendo sua vida que agora que eu vi que eu tenho essa capacidade fiquei com uma sensação de que eu tenho que fazer algo como uma obrigação ou um dever e ela me disse o quão doloroso era para ela ter a sua gratidão não recebida com empatia no dia seguinte ela apareceu com uma música que ela havia escrito sobre o quão doloroso aquilo foi para ela ela voltou para casa aquela noite e continuou se sentindo desconfortável ela havia aberto tanto seu coração mas pôde ver que eu não recebi com empatia e ela escreveu a seguinte música que me ajudou a ver o quão importante é aprender a receber gratidão com empatia when I come gently que eu traduzi como se eu sou gentil com você when I come gently to you I want you to see it's not to get myself from you it's just to give you me I know you can't give me me no matter what you do and all I ever want from you is you when I come gently to you I want you to know I come not to trespass your space I want to touch and grow and when your space and my space meet it is not left but more we make our space that was in space when I come gently to you I want you to see it's not to get myself from you it's just to give you me I know you can't give me me no matter what you do and all I ever want from you and this is a version that I did se eu sou gentil com você tente me entender não é pensando em mim mas sim dá me dá pra você então não mude só pra me agradar nem faça nada incomum pois tudo que eu quero de ti é tu se eu sou gentil com você tente enxergar eu não vim tomar o que é seu eu vim compartilhar mas quando a gente se ajuda o saldo é maior e este ganho mútuo nos torna melhor se eu sou gentil com você tente me entender não é pensando em mim mas sim pra mim dá pra você então não mude só pra me agradar não faça nada incomum pois tudo que eu quero de ti é tu duas semanas depois nós dois tivemos a oportunidade de continuar nosso aprendizado sobre o quão difícil é tanto para expressar a gratidão e não ser bem recebido e como é difícil de receber é certo que dessa vez nós invertemos os papéis pois duas semanas depois eu estava expressando uma gratidão profunda a ela sobre o quanto a música que ela trazia para os nossos treinamentos o quanto aquilo enriquecia o meu trabalho e a minha vida e eu expressei profundamente e pude ver que ela não conseguiu receber e eu pude ver o quanto aquilo era ruim se entregar de coração realmente em uma gratidão e não receber uma reação empática e aquela noite ela foi pra casa e pude ver o quão difícil foi pra ela receber a gratidão e essa música veio a ela e essa música se chama why is it so hard to believe your arms are warm around me your welcome is complete your voice is gentle through me and the syllables are sweet your eyes are pure as darkness too compelling to deceive why is it so hard to believe it's just as much a mockery to touch the truth and be unable to receive it as to speak hypocrisy to stand before a gift of self unable to receive why is it so hard to believe if somehow I could see myself through your honest searching eyes perhaps I could accept myself and come to realize that it's not so incredible that the love should come to me why is it so hard to believe I know how much I love you how much I want to give your trust affirms my love for you and let my lovingly to give my domination if I can't also receive why is it so hard to believe that I translated as Why is it so hard to believe in you your love for you your love for you your love for you your love for you me acolhendo assim com a voz doce e gentil cada sílaba pra mim mas seus olhos escuros e puros podem estar a me trair porque é tão difícil confiar em ti devo estar ficando louco por negar o que dizia tratando o que me falas tratando o que me falas como uma hipocrisia você é um presente que eu não quero admitir porque é tão difícil confiar em ti se eu pudesse me olhar pelos seus olhos sinceros talvez eu me enxergasse e até me achasse belo talvez eu confiasse que o amor pode vir pra mim porque é tão difícil confiar em ti eu sei o quanto eu te amo e eu quero retribuir você confia em mim e deixa o meu amor fluir mas te dar é violência se eu negar tudo o que vi porque é tão difícil confiar em ti considerando o fato de que dar e receber gratidão é muito importante para mantermos a consciência e o estado de espírito necessário para que a comunicação não violenta mantenha o seu poder eu penso que é muito importante que olhemos para a nossa vida para ver se estamos criando espaço para isso pois não é apenas difícil expressar ou receber gratidão quando temos a oportunidade mas geralmente não criamos espaço na nossa vida para celebrar ficamos tão ocupados que não temos o tempo ou o espaço criado para fazer isso e eu penso que pagamos caro por isso pois assim não obtemos a energia que precisamos para viver em harmonia com a compaixão então eu tenho feito algumas coisas que tem sido muito úteis para mim eu criei algumas coisas na minha vida que me ajudam a lembrar e criar espaço para gratidão sincera e para celebrar por exemplo uma das coisas que eu aprendi a fazer todos os dias e pela qual eu sou muito agradecido é que eu fiz para mim um caderno um caderno um caderno de gratidão e antes de eu sair para cada dia eu gosto de registrar algumas coisas no meu caderno de gratidão e o que eu coloco neste caderno? eu gosto de pensar em pelo menos uma coisa que eu fiz nas últimas 24 horas que eu gostaria de celebrar pode ser algo que eu fiz que enriqueceu somente a minha vida ou pode ser algo que eu fiz que contribuiu também para o bem-estar de outras pessoas mas o que eu gosto de fazer é escrever de um modo que me ajude a perceber as três coisas centrais na expressão da gratidão através da comunicação não violenta isso significa que primeiro eu escrevo algo que deixe claro o que eu fiz que eu quero celebrar segundo eu escrevo como eu estou me sentindo no momento em que eu estou fazendo isso como eu estou me sentindo neste momento enquanto eu lembro do que eu fiz e terceiro eu escrevo qual a necessidade minha foi satisfeita pelo que eu fiz então quando eu tenho essas três coisas escritas eu quero celebrar eu quero me conectar com isso quero desacelerar e entrar em contato com isso o que eu posso fazer o quanto prazer eu sinto enquanto eu enriqueço a vida quão prazeroso é pra mim enxergar uma necessidade minha sendo atendida pelo que eu fiz e pra desacelerar tempo suficiente para que eu consiga assimilar isso eu costumo desenhar uma florzinha apenas para ter tempo de celebrar essa ação agora muitos dias eu posso escrever mais de uma coisa posso escrever várias mas eu quero conseguir pelo menos uma pois eu quero começar o dia pensando em pelo menos uma coisa que eu fiz que enriqueceu a vida e o quão bom é me sentir desse jeito após isso eu penso em algo que alguém fez que enriqueceu a minha vida no dia anterior eu escrevo essas três coisas eu escrevo o que a pessoa fez como eu me senti em relação ao que foi feito e eu escrevo qual necessidade minha foi satisfeita pelo que essa pessoa fez então eu desenho outra flor apenas para desacelerar de modo que eu consiga assimilar o que essa pessoa fez e o quanto eu me senti bem por isso então eu me pergunto será que eu expressei claramente para essa pessoa o quanto a minha vida foi enriquecida por essa ação e com frequência eu percebo que ou eu nem expressei ou eu fiz isso com uma comunicação não violenta preguiçosa agora é assim que você expressa gratidão com uma comunicação não violenta preguiçosa você diz obrigado e muitas vezes é tudo que precisamos fazer às vezes apenas dizendo obrigado a pessoa pode perceber ela pode saber o que fez e pode deduzir como nos sentimos e que necessidades nossas foram atendidas mas há algumas gratidões que eu quero ter confiança de que a pessoa realmente compreende o quanto o que ela fez enriqueceu para a minha vida então eu quero entender neste caso o que me impediu de fazer isso e eu escrevo o que me impediu porém ao fazer isso eu acabo criando uma outra oportunidade isso me deixa atento para o caso de eu ver essa pessoa novamente naquele dia eu teria a chance de agradecer ela pessoalmente mas se eu já viajei para um outro lugar eu posso ligar para ela ou escrever para essa pessoa mas eu quero garantir que na minha vida a gratidão que eu tenho pelas outras pessoas será expressada e eu quero garantir que a gratidão que as outras pessoas têm por mim será recebida e eu também sugiro que nós não apenas construamos espaço para parar e celebrar o que nós podemos fazer e percebermos como nos sentimos bem por isso mas que também vejamos o quão prazeroso pode ser para as outras pessoas se nós compartilharmos isso com elas nossas celebrações sobre o que podemos fazer se fizermos isso de um modo que eu chamo de sem vanglorias esquisitas que foi uma tradução da expressão em inglês non sneaky bragging eu comecei a usar essa frase depois de trabalhar com um amigo meu que vivia em uma cultura de baixa renda em São Francisco e ele tinha a pele escura e por várias razões eu o convidava para viajar comigo para o centro-oeste dos Estados Unidos para me ajudar num trabalho que eu estava fazendo por lá e depois de três dias no que para ele era uma cultura bastante diferente eu estava curioso sobre como aquilo estava sendo para ele e eu perguntei ei como é para você estar nessa cultura com todas as pessoas de pele clara na maioria professores universitários como é para você e ele disse é tranquilo cara mas o que me deixa louco se você quer saber são as vanglorias esquisitas e eu perguntei o que você quer dizer com vanglorias esquisitas e ele disse ah como na mesa do almoço hoje você ouviu essa mulher falando por 20 minutos sobre todos esses fatos e o fato dela ter conseguido os fundos para a pesquisa que ela estava propondo e ela falava sobre fatos interessantes sobre isso e estava na cara ela estava tentando celebrar uma realização de algo pelo qual ela trabalhou duro para conseguir porque ela não diz logo que estava se sentindo contente pelo que ela fez e quando ele me disse isso eu fiquei surpreso sobre a diferença de culturas pois quando eu estava com ele na região onde ele vivia eu percebia que seus amigos chegavam na casa dele e não usavam de vanglorias esquisitas ao invés disso eles chegavam celebrando algo que eles haviam feito naquele dia e deixavam claro como eles estavam se sentindo em relação àquilo e quais necessidades deles haviam sido atendidas claro que eles faziam isso da maneira deles no modo como era comum naquela cultura e eu percebi que ele tinha razão que era maravilhoso ver as pessoas fazerem aquilo e eu também lembrei naquele instante sobre um livro que eu havia recém lido que falava sobre uma pesquisa feita sobre por que as conversas são entediantes em culturas de classe média e era por este motivo quando as pessoas realmente querem celebrar algo que elas fizeram elas pensam que pode soar como egoísta ou egocêntrico se abrir honestamente sobre o quanto elas estão se sentindo bem pelo que fizeram então elas camuflam isso atrás de um monte de palavras falando sobre a situação mas não indicam claramente o quanto elas se sentem bem por terem feito o que fizeram e não deixam claro quais necessidades suas foram atendidas por isso e eu estava pensando sobre isso no meu caminho do próximo treinamento que eu iria fazer na prisão essa era uma das prisões que eu já havia trabalhado antes e quando eu cheguei lá o diretor da prisão disse você vai ter bastante trabalho hoje com o grupo tem havido muitas situações tensas mais do que o comum bem normalmente já haviam situações tensas o bastante então eu refleti que provavelmente seria um dia mais complicado assim que eu cheguei na sala eu me encontrei com uns 20 prisioneiros e uns 6 guardas e eu pude ver em suas expressões faciais que eles estavam todos chateados e prontos para se enfrentarem e eu disse a eles antes de iniciarmos o workshop hoje eu sei que temos muitas situações tensas para lidar mas eu andei pensando em algo que um amigo meu me disse sobre o que ele chamou de vanglorias esquisitas e sobre o quanto as pessoas ficam trancadas para expressar algo que elas fizeram e pelo qual elas se sentiram bem então antes de começarmos toda essa parte mais pesada de hoje eu gostaria que cada um de vocês me dissesse uma coisa que tenham feito recentemente que vocês se sentiram bem por isso me digam o que fizeram como se sentiram em relação a isso e qual necessidade de vocês foi atendida isso vai nos dar a oportunidade de praticarmos o que trabalhamos nas últimas sessões como expressar sentimentos e necessidades assim a gente pratica com algo que vocês fizeram se sentiram bem com isso porque atendeu alguma necessidade depois a gente entra nessa parte mais pesada então eu sugeri para começarmos pela nossa esquerda e sentado à minha esquerda havia um cavaleiro que era prisioneiro e que nas últimas três sessões que tivemos não havia dito nenhuma palavra ele apenas ficava me encarando mesmo assim de qualquer modo eu disse você estaria disposto a iniciar? e agora pela primeira vez ele disse algo e era óbvio que ele estava atento nas sessões anteriores pois ele fez uma observação clara expressou o sentimento ele disse apontando para um dos guardas no outro lado da sala quando você veio à minha cela hoje me acordar para ir trabalhar e eu não te chateei como eu costumava fazer eu me senti bem por não ter feito isso bem ele expressou uma observação clara disse que se sentiu bem mas ele não nos contou as suas necessidades e eu refleti hum será que eu devo deixar assim por ele já ter ido longe bastante sozinho mas mesmo assim eu disse e a necessidade e ele disse eu sei que você me acorda pois quer que eu desenvolva bons hábitos de trabalho então não é porque eu não gosto de acordar cedo pela manhã que eu devo culpar você por isso e eu gostei deste modo de expressar a sua gratidão por si próprio e assim que outras duas pessoas falaram havia uma energia completamente diferente no grupo apenas por termos iniciado com as pessoas celebrando algo que elas fizeram que atendeu as suas necessidades e pelo qual elas se sentiram bem então quando entramos nos assuntos dos conflitos estávamos aptos para lidar com isso com uma energia completamente diferente e não é apenas importante celebrar dessa forma por mim mesmo mas eu também quero fazer isso com as pessoas mais próximas de mim pois mesmo com eles é muito fácil de ficar tão asuberbado em tantas coisas que simplesmente não paramos para celebrar por exemplo em muitas famílias com as quais eu trabalhei eles fazem uma pausa antes das refeições para fazer alguma prece ou agradecer pelo alimento mas quando eu pergunto se eles fazem a mesma coisa de parar e agradecer pelas coisas que as pessoas das famílias fizeram e que enriqueceu a vida deles infelizmente a maioria deles diz que não então eu tenho recomendado para as famílias com as quais eu tenho trabalhado para considerar a possibilidade de tirar um tempo todos os dias sem qualquer tipo de dever obrigação ou imposição mas através desse desejo de celebrar como nós podemos enriquecer a vida uns dos outros minha esposa e eu tiramos um tempo todas as manhãs antes de sairmos para trabalhar para termos essa oportunidade de parar e expressar abertamente o que a outra pessoa tem feito que está enriquecendo a nossa vida dizendo da melhor maneira que podemos como isso é precioso para a gente é uma maneira maravilhosa de começar o dia eu digo as pessoas para olharem para os seus locais de trabalho se elas estão expressando e recebendo gratidão nesses ambientes e na maioria dos lugares onde eu trabalhei eles não conseguem nem mesmo imaginar por exemplo eu estava trabalhando em uma grande empresa em Madison Wisconsin e depois de 3 dias mostrando a eles como a comunicação não violenta poderia ajudá-los a lidar com todo o conflito que eles estavam tendo entre departamentos e dentro dos departamentos no final fizemos uma pequena sessão sobre gratidão e depois de mostrar-lhes como expressar e receber gratidão através da comunicação não violenta eu perguntei a eles vocês tiram algum tempo durante a reunião de vocês para expressar gratidão e algumas pessoas meio que deram risada pois apenas pensar nessa ideia parecia estranho para eles o diretor do programa disse para mim Marshall nós temos tantas coisas para lidar em cada semana nas nossas reuniões que chega a ser difícil para nós escolhermos o que colocar na pauta nós não temos tempo você entende para parar e expressar gratidão eu voltei lá um mês depois na companhia e antes de iniciarmos eu estava sentado no escritório do diretor e eu perguntei como estou indo as coisas o treinamento ajudou vocês a lidar com os conflitos que vocês estavam tendo e ele pensou por um momento e disse ah sim Marshall o treinamento realmente nos ajudou a lidar com aqueles conflitos mas para falar a verdade sabe o que mais nos ajudou? você lembra que você sugeriu que tirássemos um tempo em cada reunião para expressar gratidão? eu disse sim eu lembro claramente que eu sugeri isso e vocês não pareciam muito contentes com essa ideia ele disse é eu não estava eu só consegui olhar para a quantidade de serviço que tínhamos mas um sócio meu ele realmente gostou da ideia e ficou me incomodando por uns três dias ele dizia por que não tentar? por que não? sabe? podemos arrumar um tempo para isso então eu finalmente disse ok, ok e nós tomamos dez minutos da nossa reunião apenas para dar às pessoas a oportunidade de expressar gratidão antes de entrarmos nas partes mais pesadas da coisa e ele disse agora Marshall nós aumentamos para vinte minutos nós descobrimos que quando nós tiramos esse tempo para parar desacelerar e celebrar o que está sendo feito e como isso está enriquecendo as nossas vidas nós descobrimos que mesmo quando estamos na parte mais difícil do trabalho é muito mais produtivo então enquanto estamos neste tópico sobre gratidão eu gostaria de expressar a minha gratidão profunda por você ter tomado esse tempo para ouvir o que eu tinha a oferecer eu estou oferecendo isso que para minha vida é muito precioso e para mim a sua presença que você está me dando ao receber isso é um grande presente e eu desejo que essas sessões tenha fortalecido a sua consciência sobre a preciosidade das conexões que é possível de ser alcançada por nós em qualquer momento com qualquer pessoa uma conexão preciosa que eu valorizo e que é descrita de um modo muito belo por mim na música seguinte e o nome dessa música é Revelation e como essa é a última música e ela é cheia de figuras de linguagem eu escolhi não fazer a tradução dela eu escolhi explicar o significado tentar passar a minha interpretação antes de tocar a música inicia falando sobre uma lembrança que vem à mente do Marshall quando ele está na presença de alguém ele fala sobre um arbusto queimando que é uma referência à crença judaica de que Moisés o profeta dessa religião avistou isso antes de receber revelações divinas no trecho seguinte ele diz que as pessoas achariam engraçado se ele as chamasse de revelação flamejante mas ele diz que quando as pessoas revelam para ele os sentimentos e necessidades com honestidade isso se torna algo que ele considera sagrado e ele continua falando que no instante em que ele está na presença dessa pessoa ele está sendo presenteado sente como se estivesse no solo sagrado que novamente é uma referência a esse trecho da cultura religiosa judaica ele diz que nesse local se anda de pés descalços sorrindo e sentindo satisfação e que o sapato além de pesar esconde a realidade da pessoa que eu interpreto como a capacidade de expor e de receber os sentimentos e necessidades sem barreiras sem pesos sem preconceitos sem esconder a sua verdade fazer isso de uma maneira leve descontraída serena e quando isso se estabelece ocorre esse envolvimento profundo que ele simboliza como uma dança a dois depois ele fala sobre o laço fraterno que une a pessoa que se dispõe a receber com empatia o que há de mais profundo do ser que também pode ser interpretado como a atenção que se dá a alguém que está compartilhando algo que lhe é valioso mas que essa união entre as pessoas não é uma união que prende e ele termina falando que tocar alguém não é o mesmo que segurar que é possível envolvermos as pessoas com as nossas energias vitais sem que isso seja imposto sem que isso reprima e que reverenciar o mistério da personalidade humana é equivalente e tão complexo quanto adentrar em um verdadeiro mundo porém este mundo é de carne e osso que analogamente representa o mundo que cada pessoa apresenta em suas experiências vale lembrar que apesar desse viés religioso que tem nessa música eu pelo menos interpreto isso como colocar a importância que algumas pessoas atribuem a um Deus algo que está fora mas nas pessoas e em si próprio então o que seria considerado a grande revelação que é a própria mensagem divina na religião judaica ele relaciona isso com receber o que a outra pessoa está vivenciando com empatia então eu me arrisco dizer que a grande revelação na opinião dele está nas pessoas está no ser humano está na consciência e isso sobrepõe a questão da religião embora ele tenha feita essa analogia e essa relação com com essa cultura judaica o que marcou nessa música na minha interpretação é o valor a importância que ele atribui à qualidade de divino na conexão com as outras pessoas i stand with you and wonder in somewhere from the past a phrase that tells about a burning bush come flashing through my mind you'd smile if i should call you a flaming revelation and yet that you reveal to me your feelings and needs honestly is giving of a shining sacred kind still before your gift of self before the presence you present I hear the ancient image speak you stand in holy ground remembering that bare foot is appropriate for a such a place I laugh with joy to cast aside the heavy shoes that hold and hide and suddenly I dance with you found grace as you have given to me so I expose the depths of self to you somehow we are one in love and both of us are free to touch is not to hold to burn with life is not to be consumed to ever hence the mystery of human personality is to encounter a world made flesh and ye e para finalizar o curso eu quero agradecer a companhia de vocês as mensagens de carinho e incentivo que eu recebi até a gravação deste último vídeo e dizer que é uma grande satisfação para mim ter conseguido realizar essa meta de entregar este material que foi tão importante e tão impactante na minha vida a 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 3 2 5 5 7 7 9 11 Obrigado.